Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como ganhar de 50 a 100 reais, já pode sacar e recebe hoje mesmo, viu? O bom dessa plataforma aqui é isso, ela é muito rápida para você ganhar dinheiro, você ganha dinheiro, já pode ir lá, sacar e já receber hoje mesmo. Galerinha, top demais, se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Aqui eu vou mostrar para vocês em detalhes como que faz na prática para ganhar dinheiro, é só você replicar aí, bora lá então. Galerinha, então vamos lá, o objetivo aqui vai ser ganhar 50 a 100 reais, tá bom? No mínimo de tempo possível. Então, eu vou colocar o modo tubo ativado e já vou deixar com 2 reais mesmo, tá ok? Agora é o seguinte, recados muito importantes, tá? Eu vou explicando isso daqui. Primeiro, escolha uma plataforma de confiança para usar esse tipo de joguinho, tá ok? Essa daqui é uma delas, tá? Para saber se é de confiança ou não, tem que testar, né? E se você não quiser testar, ter o trabalho disso, só você ser inscrito aqui no canal que todo dia eu divulgo plataformas de confiança. Segundo, isso aqui não é sorte, é estratégia, tá bom? Tem gente que lidar com sorte, eu prefiro lidar com estratégia. Opa, girou aqui, será que a internet caiu? Deixa eu ver aqui. Tão umas quedinhas de internet hoje aqui. Mas, ó, beleza, já voltou ao normal. Eu uso estratégia, ok? Então, muitos aí lidam com sorte, não funciona assim. Qual que é a estratégia? Veja que minha banca tá com 950, eu comecei com 2 reais. Ou seja, um valor muito abaixo, né? Do valor, da minha banca. Tem pessoas que colocam 50 reais e fazem rodadas com 10 reais. Aí não dá certo, galera. Aí vai perder mesmo. Ó, belezinha. Eu vou ganhar aqui quanto? 60 reais, boa. Então, aí não dá certo. Tem que fazer com valor baixo, tá? Então, tem pessoas que às vezes mandam mensagem reclamando. Ah, não ganhei. Vai ver, a pessoa fez lá rodadas com... Colocou 20 reais, fez rodadas com 10 reais, com 5 reais, entendeu? Aí não vai dar certo, entendeu? Então, primeira coisa, preserve o seu capital. Beleza? Ixi, galera, a internet aqui hoje não tá... Não tá das legal, hein? Deixa eu... Beleza, vamos voltar aqui agora. O cabo ali tava meio... Trocar o cabo aqui da internet. Eu tô usando pelo computador, mas você pode usar no celular, tá? Perfeitamente funciona. Tudo bem. É... Vamos lá. Opa! E vamos, então... Vamos ver aqui. Tomara que não dê mais pico de internet. Então, galerinha, preserve o seu capital. Ok? Preserve o seu capital. Ixi, a internet tá ruim mesmo. Eita, mas que coisa, hein? Ele ocupada. Vamos acabar esse daqui. Vamos fazer. Depois eu resolvo esse negócio na internet. Ok. Então, já deu 1 mega ganho, né? E agora tá na hora de eu subir esse valor aqui. Eu vou subir ele para 4 reais. Beleza. 4 reais. E vamos pôr no automático aqui, né? E vamos deixar. Ok? Eu gosto de colocar 30 rodados no automático. E no modo turbo. Porque o modo turbo reduz o tempo. O automático fica mais fácil, né? Do que eu ter que ficar aqui toda hora. Clicando. Então, vamos lá. Boa. Boa, boa. 104 reais. Muito bom. Olha, agora já tô no lucro. Boa, boa, boa. Ixi, quanto que eu tô aqui agora? Eu tava... Ah, 43 de lucro, né? Então, beleza. Beleza. Deixa eu subir aqui para 5 de uma vez. Pentar que eu pausei. Ó. Tem que chegar pelo menos 1.000 ali. E aí já fecha 50 de lucro. Então, nem preciso fazer muita conta. Vi 1.000 reais ali. É isso aí. Nossa, galera. Aquelas cartinhas, você viu que apareceu 3 ali? Para ganhar tem que aparecer 5. Porque apareceu 5, vai somar o valor de todas. Tá bom? Então, se aparecer 4, não ganha. Apareceu 6, melhor ainda. 7, melhor ainda. Quanto mais, melhor. Ih, galera. Boa. Agora eu ganhei 8 rodadas grátis, que vai cair só essas cartinhas. Tem que aparecer 5 para ganhar. 5 ou mais, soma o valor de todas. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Já ganhei 60 reais. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. É isso aí. Boa. Nossa, galera. 145. Nossa, caiu uma de 250. Galera, só faltou uma cartinha para completar tudo e ganhar aquela. Mas boa aí, caiu uma de 50. Nossa, galera. Hoje vai dar um lucro bom, hein? Nossa, faltou só mais uma ali, hein? Hoje vai dar um lucro bom. 232,50. Com isso, olha lá para onde foi o meu saldo. E eu paro já por aqui. Então, o objetivo era ganhar, né? De 50 a 100. Eu estava com 950. Então, ganhei aqui, 168 com mais 50. 218 reais de lucro. Galerinha, em 5 minutos e 30 segundos. Top demais, né? Está aí, olha. Lucro muito bom, né? 5 minutinhos para ganhar um valor desse. Muito bom, né, galera? Agora basta eu fazer o saque. Mínimo de saque é 50 reais. Bom, para você cadastrar nessa plataforma, eu vou deixar o link dela no primeiro comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vem com a tela como essa, é só você rolar para baixo, clicar cadastro-se. Pode usar no computador ou no celular. Funciona igual nos dois. No primeiro comentário fixado também está o link do canal do Telegram. É gratuito você fazer parte. Entra lá, eu divulgo diversas novidades e ganhar dinheiro. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!